The Apocalypse Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd Galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos a localização do Shur Neste dia 1º de janeiro de 2021, que é um ano que eu espero que seja tudo diferente do ano passado Então já aproveito aí para você que está vendo esse vídeo agora, feliz ano novo Desejo de coração, muita saúde, muita paz e muita prosperidade esse ano Mas acima de tudo, muita saúde para a gente conseguir vencer tudo o que vem acontecendo aí no mundo inteiro Beleza galera? E antes da gente já começar a localização do Shur rapidinho Meta de like para esse vídeo galera, 150 likes, eu sei que para vocês isso não é nada E convido de coração a quem não for inscrito, a estar se inscrevendo no canal O canal é pequeno, é humilde, mas aqui a gente faz as coisas com muito amor e carinho Beleza galera? Sem perder tempo, abriu o navegador Vamos estar vindo aqui para o Neste E iremos vir aqui ó galera, nessa região, tumba do observador Vamos descer para lá imediatamente, todo mundo pronto? Simbora! E meus amigos e amados guardiões, chegando aqui na tumba do observador em Neste Saco Pardal vai retão aqui galera, agora mudou a localização do Shur, é a antiga localização aqui em Neste Na tumba do observador Já desce aqui, não perde tempo Nosso amigão, nosso camarada Shur Está bem aqui na árvore nos esperando e vamos conferir galera A análise de equipamentos exóticos e ver o que o Shur nos trouxe Nesse primeiro de janeiro de 2021 meus amigos Vamos lá! Temos esse engrama para quem tem poucos engramas exóticos no jogo Para quem começou a jogar agora, eu aconselho a comprar Porque ele vai estar te dando uma arma ou uma armadura Isso é aleatório, o jogo que escolhe Que você ainda não tenha Porém tem 5% de chance de vir repetido Agora, se você já é um jogador que joga bastante tempo Você sabe muito bem que a maioria das vezes vem repetido E não vale a pena ficar gastando com isso Temos os equipamentos aqui hoje A arma, ele trouxe fuzil de fusão em piedade Eu gosto muito, ela é muito show de bola mesmo Você pode usar ela em vários, em vários, em vários locais E vamos ver um pé Tem conservação de momento Acertos não letais diminuem o tempo de carga Cara, ela é show de bola Simplesmente isso galera Pega sem pensar Vamos passar aqui para o próximo item Os bombardeiros Armadura de pernas Para o caçador Presente de despedida Esquivar deixa para trás um explosivo Que detona após um curto período Ferindo inimigos por perto Como não sei se eu tenho Até peguei um aqui Porque eu não sei se eu tenho esse daqui Máscara do olho singular Ela era muito show de bola no Crisol Galera, foi nerfada Mas muitos jogadores ainda jogam com ela Eu não sou um jogador de Crisol Então eu não posso ficar vendo Tipo, falar para vocês Eu sei que quem joga Crisol Os caras que jogam bem Usam muito bem ela Vamos ver um perk Vingança Destaque e derrote Quem lhe causar danos Por escudo protetor E o último item Para o nosso amigo Arcano Astrocito Verso Capacete galera Vamos ver um perk Ação e sobrevivência Teleporte melhorado Temos aqui A jornada que o Shure Sempre traz Para você estar conseguindo A cifra exótica Para estar comprando Os equipamentos Que você As armas exóticas De outras DLCs Que está vendendo lá na torre E por enquanto Foi isso que o nosso amigo Shure Nos trouxe Beleza meus amigos Missão cumprida Primeiro vídeo do ano Nosso vídeo do Shure aí Juba pede aí Vamos tentar bater A meta de like Desse vídeo aqui galera 150 likes Para vocês Se vocês sabem Isso não é nada E convido sempre De coração aí Para quem não for inscrito No canal Dá uma olhadinha No nosso trabalho Nosso canal é pequeno Nosso canal é humilde Mas aqui a gente faz as coisas Com muito amor e carinho Beleza galera E eu conto com a sua inscrição Conto com o seu joinha Porque você é foda Que está vendo esse vídeo agora Beleza galerinha Desejo a vocês todos Um feliz ano novo Abençoado por Deus Que tudo nesse ano Seja diferente do ano passado E que Deus possa Abençoar a vida De cada um de vocês De cada um de vocês Beleza galerinha Muito obrigado a todos Beijo no coração E a gente se encontra No próximo vídeo galerinha Tchau Tchau